Salve galera do canal, vamos Android, seja bem-vindo rapaziada E dessa vez, trazendo aqui um servidor gostosinho, pouca gente, dá pra brincar tranquilo Vamos lá, vamos ali no maluco ali, tem um taxista aqui Bora aqui pegar o táxi, eita porra, foi mal mano, foi mal, foi mal, foi mal Deixa eu entrar aqui no táxi, pedi pra ele me levar no bagulho de emprego E outra coisa, achei um trabalho aqui mano, porra que tu pode ficar rico nesse trabalho Tu pode ficar rico, é o trabalho mais fácil de se ganhar dinheiro aqui Eu vou mostrar pra vocês, então bora bora Aí esse taxista aqui, ele tá meio safado Ele sabe que cobra por quilômetro, tá vendo ali ó, 69 Filha da puta veio até o final e tá voltando pra poder cobrar mais dinheiro Ó, chegamos aqui no bagulho de emprego Deixa eu aqui pegar algum emprego aqui mano Tem classe honesta, transporte e desonesto Primeiro vamos na honesta, eu quero mostrar o serviço pra vocês É o serviço carregador, é o número 7 Pronto, você escolheu o emprego de carregador Vai até a maleta trabalhar, vambora Pronto, chegamos aqui molecada, chegamos aqui Ah, o cara tá pedindo uma gorjeta mané Claro Dá uma gorjeta pro cara, calma aí Barra, pagar Quatro Vinte reais Vinte reais Vinte reais, parceira A gente tem que ir aqui primeiro ó Pegar trabalhar aqui ó, barra trabalhar Beleza, eu tô no trabalho Agora eu tenho que pegar o meu uniforme aqui Vamos botar aqui Barrainho e trabalho Mano, esse é o melhor emprego pra tu farmar dinheiro Se tu começou agora no servidor É o melhor Olha o que que você faz cara Só vem aqui no ponto vermelho Aí vai lá Volta aqui no ponto vermelho Coloca no caminhão Ó, já ganhei quarentinha Aí vai e volta, vai e volta mano Vai e volta Quarentinha Tá mais quarenta Ó, comecei com oitocentos e quarenta e oito Eu vou ficar fazendo aqui E quero ver Eu vou ver quanto que eu vou ficar Ó mano, já fiz milzão Já fiz milzão tranquilo Só que em pouco tempo Eu comecei com oito, quatro, oito Olha, já fiz mil cento e sessenta e oito Deixa eu ver quanto que dá Ó, só nesse meio tempo aqui Eu já fiz trezentos e vinte Trezentos e vinte pratinha Tranquilão Então rapaziada, o emprego é esse Se você quer começar no servidor E quer um emprego tranquilinho Que vai ganhar dinheiro fácil Vem nesse aqui mano Vem nesse aqui que é GG pra tu Beleza? Tamo junto Forte abraço Deixa aquele like maroto E valeu Fui Tchau 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 Tchau